E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está assistindo esse vídeo aqui do PHD Cursos, né? E hoje a gente tem aqui PHD Cursos e professores concurseiros, tá? Somos professores, professor José Valdo Melo, professor Felipe Breno, professor Sid Clay, mais conhecido como Sidão, tá? Então a gente vai bater um papo com vocês a respeito da prova da Polícia Militar de Alagoas, da Banca CESP, que muita gente ficou surpresa aí com a nota de corte, né? Que foi uma nota de corte relativamente alta, né? Nós tivemos aí cursinhos de grande renome no país, é o caso, por exemplo, do Evandro Guedes, todo mundo conhece, está nas redes sociais aí, que deu uma nota de corte um pouco mais baixa, mas a nota de corte foi alta e a gente também deu uma nota de corte um pouco mais baixa, mas no entanto a nota foi um pouco mais alta, beleza? Mas faz parte da vida do concurseiro. O que eu posso dizer agora é que não adianta mais chorar, né? Você tem que continuar estudando, porque concurso público é isso, velho. Você não estuda para passar, não. Você estuda até passar, né? Então a gente está aqui hoje para fazer um pouco desse comentário. Eu, o professor José Valdo, acreditava na nota de corte um pouco mais baixa, né? Acreditava ali numa nota de corte entre 60 e 65 pontos, no entanto a nota veio em 73 pontos. Absolutamente normal, porque depende muito do nível da prova, o nível das questões. Há quem diga que a prova foi um nível mais alto, outros já dizem que a prova foi um nível mais baixo. Isso vai variar muito de opinião. Mas opiniões à parte, de uma coisa eu tenho certeza, meu filho, tu tem que descer o pau e continuar estudando. Você que passou, que está assistindo esse vídeo agora, parabéns, show de bola, mas também não vai parar na polícia militar, não. A polícia militar para você vai ter que ser um trampolim, porque o foco seu deve ser, né? Coisas maiores aí. Polícia Rodoviária Federal, que vem aí ano que vem, né? Polícia Federal. Esse ano aqui a gente já vai ter em Maceió guarda municipal, né? Guarda municipal... TJ. TJ. Guarda municipal aí que está previsto para 500 vagas, ou seja, é vaga até umas horas, né? Então não dá para parar não. Ou seja, você não tem tempo nem para chorar. Se você quiser ficar aí uma semaninha para dar uma relaxada dos estudos, beleza, parabéns. Mas o ideal é continuar estudando, beleza? Então, aluno, a gente agora vai dar algumas dicas para você sobre futuros concursos, o que é que você deve fazer. E mais para frente a gente vai estar postando aqui no canal também planejamento de estudo que potencializa o estudo. Se você não planejou o teu estudo, se você estudou de qualquer jeito, isso acaba te atrapalhando. Então mais para frente a gente vai fazer também planejamento de estudo. E agora eu vou passar a palavra para o professor Filipe Breno, professor de Penal, Direito Penal, que vai bater um papo aí com vocês a respeito de novos concursos e do seu futuro aí nessa caminhada de concurseiro, beleza? Fala, fala, monstrinhos. É o seguinte, pessoal, muita gente aí que fez concurso da PM, né? Foi a primeira experiência com concurso. E muita gente até teve um desempenho bom, né? A exemplo de pessoas que estudaram um mês, um mês e meio, fizeram uma pontuação ótima. Outros nem tanto, né? Perderam por cada um ponto ou perderam por muito. E isso é normal. Como o professor José Valdo acabou de falar, concurso público você estuda, faz concurso até passar. E outra, concurso público não dá tempo de você ficar se lamentando. Não dá tempo. É você perdendo em um e que na próxima semana já tem outro e é estudando. E é isso mesmo. Não pode desanimar. Eu costumo dizer para os alunos que concurso público é acúmulo de conhecimento. Já estou nessa seara aí já faz 10 anos ou mais. E é assim, você vai levando lá pá de 2, 3, 4, 10 concursos, 20 concursos. E um dia, quando eu comecei a estudar para concurso, me diziam que se eu não desistisse, eu iria escolher qual concurso eu queria tomar posse, qual cargo eu queria tomar posse. E eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei. Eu achei que era só boato de dono de cursinho para manter o aluno matriculado no cursinho. E pensei que era mentira. Mas aí, de tanto duvidar, eu resolvi apostar. E apostei. E hoje em dia, está aí os números. Já passei alguns concursos e tal. Não vem ao caso dizer. Mas é isso aí. Então, assim, como o professor José Valdo falou, próximo ano agora, Guarda Municipal, PF, PRF, talvez Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil de outros estados, Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, Polícia Civil do DF, saiu agora Polícia Civil de Santa Catarina. Meu irmão, quem está estudando nessa área de polícia, não falta concurso. Não falta um concurso e outra. Muitas vagas. Muita gente perde em teste físico e tal, tal. Você que foi reprovado, então, tira uma semaninha, descansa, é normal, tristeza bater, o desano não bater, mas depois volta com tudo. Você que foi aprovado, como o José Valdo falou, agora é dar continuidade às etapas da PM, teste físico, exame médico, investigação social, e focar no curso de formação. Após o curso de formação, quando você tomar posse na PM, é o quê? Se eu quero PM, é o meu sonho de vida, meu objetivo de vida, vou continuar na PM, vou seguir carreira na PM, que é uma carreira ótima. Se quiser pular para oficial, faz o concurso para oficial, que até o limite de idade é um pouco maior. E, se você não quiser, serve como trampolim, como o professor José Valdo falou, serve como trampolim, e vai buscar coisas maiores. Então, para finalizar a minha parte aqui, eu quero parabenizar todos os alunos que confiaram na gente, tanto os professores concurseiros, como no PHD curso, excelentes aulas, foram 11 encontros, somando com o nosso simulado, 11 encontros lá na Norcon, em alguns hotéis, e 11 encontros intensos, que a gente fez em média 150, 140 questões por aulão. Entendeu? Claro que o aluno já devia estar com uma bagagezinha durante a semana, estando em casa, e reforçar no aulão. Então, parabenizar pelo esforço de vocês, foi merecido. Acredito que ninguém passou por sorte, cada um deixou um pouco do seu suor, do seu sangue, em cima dessa prova. Então, nada mais merecido do que a aprovação de vocês. parabéns, e continuaremos juntos nessa luta aí, buscando novas aprovações, e realizando novos sonhos. Beleza, galera? Abraço. Então, é isso aí. Encerrando a minha participação aí, as minhas felicitações para vocês, parabéns aí para os aprovados, e o incentivo aos reprovados, passar a fala agora para o professor Sidão, de matemática, o monstro da matemática, para dar uma palavrinha com vocês, e um apoio moral. Beleza? Sidão. Valeu. Galera, é o seguinte, boa noite, boa tarde, boa madrugada aí, quem está ouvindo aí. Gente, é o seguinte, desde o início, nosso primeiro encontro aí, dos professores concurseiros, a gente trabalhou muito nessa vertente, de que, vocês, que estavam aí presentes, em todos os aulões, teriam realmente um diferencial. Diferencial esse, que é, estar presente em aulas, de professores que vivem, que respiram o concurso público. Então, eu lembro muito bem, da fala que foi utilizada, no primeiro aulão, que a gente falou o seguinte, olha, possa ter certeza, de que, vocês terão um caminho bem mais leve, do que nós traçamos. Por quê? Porque muitas pedras que vocês iriam pisar, nós pisamos por vocês. E aí, o resultado veio aí, a gente, sinceramente, não esperava que o resultado fosse tão, tão satisfatório assim. A gente está na relação ainda, mas, mais de 55 alunos aí, já aprovados. Então, isso, para você ter os encontros. E, acima de tudo, eu acho que o grande legado que esse projeto deixou aqui, e mudou, com certeza, tanto dos aprovados que estão presentes aqui, como os que não conseguiram nessa etapa, foi passar para vocês o quanto é possível, a motivação, porque o trabalho de uma aprovação de concurso público, ele não é apenas lá no conhecimento das disciplinas, ele vai muito além disso aí. E a parte motivacional, realmente, ela faz todo o diferencial. Muitos alunos que estão aprovados, eles talvez não teriam nem a percepção de quanto potencial ele tinha. E, de repente, uma palavra, um aulão diferente, uma dinâmica diferente, uma atmosfera diferente, realmente, a gente teve que passar. E os alunos aproveitaram de uma forma muito positiva. A gente fica muito feliz com o resultado. Encontramos aí também no PHD um parceiro, eu acho que o nosso projeto, ele não veio para subtrair ou dividir, muito pelo contrário, ele veio para agregar valores, agregar valores com os cursinhos, com os outros colegas, professores aí. Na verdade, a gente não é concorrente com ninguém, a gente, na verdade, quer o bem geral, que é a aprovação de todos os alunos. E, acima de tudo, a motivação. Então, assim, falando também, reforçando as palavras aí dos colegas, do Felipe e do José Valdo, falando sobre a questão dessa nota de corte, a gente vem conversando também bastante e entender o seguinte, que o perfil do aluno que está sendo aprovado nesses concursos, ele vem mudando. Ele vem mudando de uma forma muito, muito intensa. E aquele aluno que, de repente, estava lá pensando que dois, três meses gera uma aprovação, pode até gerar. Pode até gerar. Mas aí, meu amigo, você tem que encarar o concurso público, a sua aprovação, como uma profissão. Você tem que mergulhar de cabeça, você tem que realmente se dedicar ao máximo e ter sempre aquela percepção de que você vai fazer, você vai quebrar a cara em muitos, mas vai ter aquele lá que você vai passar. E quando você passar no primeiro, meu amigo, aí já era. Você vai ter realmente vários e várias e várias outras aprovações, porque todos os conhecimentos que você vai adquirindo são conhecimentos que você vai levando à frente. E isso realmente faz todo o diferencial. E tem uma frase, que é até bastante utilizada, se você não conseguiu nessa daí, no próximo, certamente, você conseguirá. Então, mantenha o foco, mantenha a determinação, que com certeza a sua aprovação está muito próxima. Tá bom? Então, grande abraço e estamos juntos aí. Professores concurseiros e PHD cursos. Bom, ainda falando da prova da PM, a gente trouxe aqui alguns aprovados do PHD cursos junto com os professores concurseiros para bater um papo com vocês, para que você veja que a caminhada de concurseiro ela não é tão simples e tão fácil. Aqui é concurseiro, eu sou concurseiro, se declare concurseiro. A gente sabe mais o número de reprovações que a gente tem do que aprovações. No ano de 2016, eu perdi cinco, sendo dois de carreira policial para poder passar no meu primeiro de carreira policial. E a gente está aqui agora com os guerreiros que passaram na PMAL e que vão para o TAF, que vão passar, que vão botar uma pistola na cintura e três contos por mês. Por quê? Porque merecem. Beleza? Então, eu vou chamar aqui os alunos, eles vão falar um pouquinho de como foi essa caminhada. Beleza? Então, a gente vai chamar aqui alguns desses guerreiros que passaram na PM Alagoas para bater um papo com você, para que você veja que o sonho é possível sim. Baixa você querer. Não existe retorno sem sacrifício. E os caras se sacrificaram, a galera se sacrificou e conseguiu ver o nome dele lá no diário oficial. Véi, é bom para caralho. Você vê seu nome lá no diário é fantástico. Então, eu vou chamar aqui um aluno e ele vai bater aqui um papo com a gente sobre como foi essa aprovação. E aí, meu brother? Então, conta aí para o pessoal como é que foi um pouco da sua aprovação e aquilo que você passou. Então, galera, vou provar para vocês aqui e mostrar que tudo o que esses caras falaram aqui é pura verdade. Em 2012, fiz o concurso da PM. Estudei muito, achava que ia passar como todo mundo que vai fazer o concurso, mas no dia do resultado recebi o baque. Fiquei por um ponto. A tristeza bateu, é claro, mas recebi muitas frases negativas de pessoas. Tem uma que eu não esqueço nunca, que uma colega chegou para mim em uma discussão sobre outro assunto, chegou e falou você se acha tão inteligente que você não conseguiu nem passar no concurso da PM. Isso guardei, não falei nada para ela e, ao invés de eu ir para baixo, como ela queria me puxar para baixo, eu resolvi me motivar com essa frase. A partir daí, comecei a estudar para a Polícia Federal. Olha a distância, da PM para a Polícia Federal. Falo assim, de dificuldade na aprovação. Comecei a estudar, ia para a faculdade de manhã, trabalhava à tarde, vinha no ônibus, no livro, estudando, chegava, ia para a faculdade, que tem que manter o físico, é claro, começava a estudar às oito da noite, parava às duas da manhã, acordava às seis da manhã, todos os dias isso. Chegou a prova da Polícia Federal, fiz, gostei, achei que ia passar. Chegou o resultado, nota de corte, 64, fiz 62 pontos. Ou seja, uma questão me tirou. como em 2012, fiquei um pouco para baixo, aquela semaninha, mas aí, relembrei tudo que eu passei e continuei forte nos estudos. Daí veio Polícia Civil de Sergipe. O edital é um pouco menor que a Polícia Federal, como eu vi estudando para a Polícia Federal não tinha parado, então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, quem faz o mais pode fazer o menos, vou fazer. Cheguei lá, fiz, gostei da prova, chegou o resultado, passei. Depois disso, veio o DPEM, CESP para encarar de novo. Estudei bastante, como sempre, naquela mesma metodologia e dedicação, fiz a prova, gostei. Chegou no dia, vi meu nome lá nos aprovados. Porém, minha redação não foi tão boa, foi 62 de 0 a 80. Fiquei em 533, no concurso federal, gostei, preferia estar nas vagas, porque era 270, mas tranquilo. Aquele baque, mas os estudos voltaram. Depois disso, veio mais CESP novamente para encarar, Polícia Civil de Pernambuco. Fiz a prova, aprovado novamente. Fiquei como excedente, está tendo o curso da primeira turma e a segunda turma vai começar em março, com o qual estarei lá, acabei todas as etapas. Agora, a Polícia Militar, do Estado de Alagoas, aquela que eu perdi em 2012. Era uma questão de honra para eu passar, não só porque eu perdi, mas uma honra pela instituição, Polícia Militar. Fiz a prova, gostei, e o resultado veio hoje, com minha aprovação. Isso tudo, que eu estou falando aqui, é para aprovar para vocês que as quedas no nosso caminho, elas vão acontecer, mas a gente tem que aprender a se levantar, sabe? E foi isso que eu fiz. E, se não fosse por essa minha atitude, e estudar juntamente com o PHD, o Jales, que me deu uma força enorme, e todos os aulões dos professores aqui, concurseiros, que resolver questão é crucial, a diferença é resolver questão. Nem preciso falar disso, porque eles falam isso sempre, mas eu estou só salientando novamente isso daí para vocês. Então, assim, não desistam, sabe? A vitória sempre chega, para quem nunca desiste. E é isso aí. Meu nome é Icaro Cavalcante, e em breve, vocês vão me ver na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, junto com esse cara aqui. Comigo. Valeu. É nóis. Valeu, valeu. Pessoal, então é isso aí, nada melhor do que um depoimento de um aluno, de um aluno aprovado, para carimbar aquilo que todos os professores falaram. Que ralou muito. Que ralou muito, você vê que a vitória do Icaro aí, é um cara, é um amigo meu particular, um cara que eu acompanho já faz um tempinho. E assim, a vida do concurso é isso, meu irmão. Vai batendo na trave, batendo na trave, o goleiro tira, a bola corre em cima da linha, né? Mas chega uma hora que a bola entra, e aí você realiza o seu sonho, e aí é só alegria. Vai escolher aonde quer trabalhar. O Icaro está na Polícia Civil de Sergipe, está na reserva, está na reserva também aqui na segunda turma da Polícia Civil de Pernambuco, e agora vai assumir a Polícia Militar de Alagoas, e com fé em Deus, vai voar mais alto cada vez mais. Então é isso aí. Então, para complementar a fala do Icaro, vou trazer mais alguns exemplos aqui de alunos aprovados, para dar o depoimento deles para vocês. Beleza? Galera, então é isso aí, dando continuidade à lista dos aprovados, ao depoimento dos alunos aprovados, mais um guerreiro aprovado na PM de Alagoas, e ele vai dar um pouco do seu depoimento, contar um pouco da sua história, até chegar à sua aprovação, tão sonhada, na PM de Alagoas. Beleza? Então, eu sou o Evandro Coelho, sou um cara que não tenho a carreira de concurseiro como pessoal, porque não dá muito tempo o trabalho em duas escolas, eu sou professor, aí eu tenho que pegar no intervalozinho que tem entre um e outro para poder, entre uma correção e outra de prova, a gente fazer a prospecção do futuro que é o que a gente quer, com estabilidade, com uma segurança para a gente, para a nossa família e para curtir um pouquinho, deixar de sobreviver e começar a viver. Exato. É muito importante estar aqui nesse momento porque é atestar o trabalho de uma galera que eu sei que faz, que é professor também, que corre muito atrás e está todo mundo no mesmo barco, fazendo realmente a diferença. O pessoal que falou que realmente a dinâmica de concurso é diferenciada, que não perpassa somente a parte da construção do conhecimento em si. É muito mais a motivação, é muito mais você estar cansado depois de uma jornada exaustiva e tirar o telefone do bolso para responder as questõezinhas no aplicativo, para tirar dúvida com os brothers, o pessoal que está em sala e é isso, a correria é essa. É uma primeira etapa realmente, tem o TAF, que vamos lá para esse TAF agora com força. Se alguém souber aí quando é essa data, me avise. É isso, agradecer muito a colaboração e o crédito realmente que já dispensa a equipe dele, eu também sou da equipe, não dessa, mas eu também sou daqui. e desejar a todo mundo que está aí na batalha dizer que tudo há seu tempo, tudo há seu tempo e a vitória daqueles que realmente buscam, que arregaçam a manga e correm atrás. Não tem outra fórmula mágica, é estudar e vencer, cada um há seu tempo. Galera, mais um depoimento do Guerreiro, do Evandro, mais um atestado que todo esforço vale a pena, todo suor, todo sangue derramado em prol da sua aprovação. Está aí o cara que está na vida particular, privada, um trabalho privado e diz que quer deixar de sobreviver para viver um pouco. Então o concurso passa mais essa tranquilidade, essa estabilidade para você passar a viver com um pouco mais de tranquilidade. Então vale super a pena. Eu vou passar aqui para o professor Sidão e o professor Sidão vai dar continuidade a chamar mais alguns aprovados para dar mais alguns depoimentos para vocês. Beleza? Gente, é o seguinte, o importante desse momento é de mostrar para vocês campos diferentes. Tivemos aí o primeiro depoimento de um aluno, onde o aluno realmente tem uma carreira longa no concurso público, batendo na trave com sucesso em outros e tivemos um outro exemplo totalmente contrário. que realmente assim consegue contemplar todos vocês aí. Então cada um que está vendo esse vídeo aí ele está se identificando um ou com o outro. Mas a certeza é uma só, meu amigo. A aprovação ela realmente ela vem para quem não deixa de acreditar. E aquela história, ninguém precisa acreditar em você, só você mesmo. Você acredita em você, meu amigo, e o resto é consequência do que você vai fazer. Então vamos chamar mais um aprovado aí, mais um guerreiro aí nesse mundo de concurso e a gente está chamando agora mais um. Está mais um aqui, vamos lá, mais um guerreiro aí. Você conta a sua caminhada, velho, de boa. Se apresente, fala o seu nome, se apresente. Bom, meu nome é Ezequiel, eu estou na caminhada acho que tem pouco mais de dois anos. Minha caminhada começou no concurso de Pernambuco, onde eu comecei a estudar porque eu estava eu estava no emprego, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa de telemarketing aqui na minha cidade. Que não é alma viva. Que não é alma viva. Eu estava na empresa de telemarketing e eu tenho uma moto até hoje. E eu estava no período que estava chovendo bastante e quando eu estava retornando do trabalho teve um carro que me fechou, estava chovendo bastante e eu quase que morria. Eu me encostei a moto, fui para debaixo de um negócio que tinha lá, não sei, de um abrigo. Fiquei olhando para a moto e perguntei para mim se era aquilo que eu queria para a minha vida. E foi dali que na outra semana eu pedi para sair somente para estudar. Aí foi quando eu tive a oportunidade de abrir o concurso de Pernambuco. Fui para lá, levei pau, entrava com 37 pontos, eu fiz 32. Passei um mês, eu acho que mais ou menos um mês de alguma coisa sem estudar de novo porque eu estava triste, estava desacreditado e tiveram várias pessoas na minha vida que botaram para frente. Tenho a agradecer a essas pessoas, são as pessoas íntimas que hoje em dia eu estou um pouco distante, mas quando chegou o concurso daqui de Alagoas, do meu estado, aí foi quando a inspiração começou a ser maior. Teve alguns acontecimentos lá em casa que também me fizeram que também me fizeram a... Estimulado. Exatamente, ficar estimulado a acontecer vários problemas comigo que em vez de eu abaixar a cabeça, eu levantei a cabeça, continuei estudando e não parei. E foi por isso que eu fui aprovado dessa vez aqui. Então, galera, é o seguinte, até aproveitando a fala do colega aí, aquela história, né? Nós, professores concurseiros, realmente assim, vivemos o mundo do concurso e isso que o Fera aí, o guerreiro que foi aprovado também, sentimos na pele, né, Josvaldo? Isso também, essa questão de mudança na relação de iniciativa privada e a gente sabe muito bem. Então, é aquela história, né? A gente não fala, a gente fala, faz e vive. Então, com vocês, a gente chama mais outro guerreiro aprovado aí, tá? Está aqui junto para dar o seu depoimento aí, passar o bisu para a galera que está aí, né? Meu nome é Aleph, assim como a maioria aqui, eu também emprestei o concurso da PM de Pernambuco, sem experiência, estudei só em casa, todos os dias estudava, mas não tinha aquele objetivo muito, não sabia focar nas matérias, perdi por pouco, por pouco ponto também, perdi em português, parei um pouco, assim como todo mundo leva aquele baque, eu também desmotivei, comecei a estudar, tinha a minha vida, tinha a faculdade, eu não podia parar também, aí apareceu o concurso da PM, comecei a estudar, vim para o PHD, aí fui ganhando mais corpo no concurso, fui sabendo diferenciar, fazer o diferencial de questões, saber como se estuda, conheci os professores concurseiros, participei da maioria dos aulões, quando eu não estava lá, eu estava aqui no PHD Cursos, isso foi, vamos dizer, a trajetória deles foi inspiração para mim também, e eu conheci muitas pessoas que tinham foco também na vida de concurseiro, e hoje, graças a Deus, eu consegui minha aprovação, mesmo sem ter muita bagagem, consegui, porque eu estudei da maneira correta, estudei com quem aprova, quem entende do assunto. Pessoal, pegando um gancho aí no depoimento do monstrinho aqui, você vê o seguinte, que um fator também de suma importância para você ser aprovado no concurso público, é você respirar concurso público, você vê que ele disse que começou a estudar, mas não estava por dentro de como estudar, como se organizar, como responder questão, e quando ele veio aqui para o PHD e começou a frequentar os aulões dos professores concurseiros, ele começou a pegar mais um norte, pegar mais uma bagagem, uma noção, porque é o seguinte, se você quer ser bom naquilo que você está fazendo, você tem que se juntar com quem entende do assunto, com quem está vivendo a sua vida, eu geralmente digo para os alunos, pode dizer assim, não compartilhe das suas dificuldades de concurseiro com as pessoas que não são concurseiros, esse mundo de concurseiro é um mundo meio que de autista, o cara se isola, está um mundo meio que particular, então não adianta você contar seus lamentos, suas dificuldades para quem não está vivendo o que você está vivendo, então você vê só, que ele começou a frequentar o ambiente, que estava respirando o concurso, e vê que o rendimento dele aumentou e muito, e pode ter sido um fator crucial na aprovação dele, beleza? Então assim, chamar mais um aluno aqui, para a gente dar continuidade e dar mais um depoimento para vocês, dar prova do que é possível acontecer, dependendo da sua dedicação, da sua perseverança, qualquer um pode alcançar os objetivos, vou chamar mais um aqui, viu? Isso que foi fácil, pai, que eu passei com o pé nas costas, só os burros não passam, passei com o pé nas costas e quem não passou é toda maneira, pai, valeu, meu nome é Maico, e é aquela coisa, também, foi na minha segunda tentativa, graças a Deus, hoje é só alegria, consegui a minha aprovação, tentei ir a Pernambuco também, mas, foi difícil para mim, a galera disse que foi fácil, mas, você trabalhava, conciliava com o trabalho? É, sim, sim, trabalho diariamente, é, aquela coisa, né, dificuldade todo mundo tem, mas, quem quer, corre atrás e, vai lá e consegue, transformei aqui o PHD na minha segunda casa, e domingo a domingo, a galera aqui do, os professores concursos também, sempre que podia, eu estava presente, é aquela coisa, é só alegria hoje. E foi o seu primeiro concurso, rapidinho, foi o seu primeiro concurso, o que foi de Pernambuco, foi o que você perdeu? Foi, foi. Foi o seu primeiro concurso? Foi o primeiro. E esse de Alagoas foi o segundo? Foi o segundo, foi o segundo. Quanto tempo você... Eu acho que eu me preparei para Alagoas, eu acho que uns seis meses antes. Mas já tinha uma bagagenzinha de Pernambuco? Tinha, tinha um pouquinho, foi. Então, é o que a gente vem falando, é o cúmulo de conhecimento, não pode parar, você viu aí que deu o resultado, sua vitória chegou. É isso aí, valeu. Valeu, monstro. Quem mais? Então, é isso aí, pessoal, vê aí mais um guerreiro vitorioso, teve o seu momento de dificuldade, foi reprovado na PM de Pernambuco, mas aí insistiu no seu sonho, insistiu na sua luta, perseverou e alcançou a vitória, como acontece com qualquer um. A vitória só não vem para quem desiste. A gente costuma falar que concurso é fila de banco, você chega na fila do banco, a fila está enorme, você diz, vou em casa e volto já para pagar a minha conta. Quando você volta, a fila está fazendo a volta no quarteirão, é o concurso público. Parou, volta ao zero. Beleza? Chamar mais um aluno aqui, vitorioso, para dar o seu testemunho aqui, o seu depoimento. Beleza? Chega aí, monstrinho da Babilônia. Derrube não a cadeira, só quem passa no concurso. Se apresenta aí, fala um pouco da sua história. Boa noite, meu nome é Flávio, também fui aprovado no concurso da PMAL. Eu já fazia concurso há um tempo, só que nunca focado, fazia aleatoriamente, nenhuma área específica, sempre de forma aleatória. quando geralmente saiam os editais. Aí sempre a família, a minha segunda família especial, dava o apoio para fazer concurso, para insistir, que sempre chegava, batia na trave e voltava. E nunca focava mesmo, ou em uma área específica, ou para estudar mesmo. Até que estava próximo de sair, só os anúncios aí, para sair o edital da Polícia Militar. até que a minha noiva está ali assistindo, né? Um beijo para ela. Um beijo para ela. Pediu, dizendo que acreditava, acreditava, que eu insistisse, que realmente ia dar certo para eu estudar. Aí nós vimos o anúncio aí do PHD, nas redes sociais, aí ela ficou puxando o meu pé para nós virmos aqui participar. Até que eu vim participar aqui com o pessoal do PHD. Aí foi quando eu percebi mesmo, relembrei uns casos passados que eu tive, algumas dificuldades na rede privada, como o Sidão falou, e o José Valdo. Aí decidi realmente aproveitar essa oportunidade do PHD e focar mesmo. Nunca tinha feito para a área militar, aí foi aquele que apareceu. No momento eu disse, não, esse eu vou focar, acabei gostando, foquei, fiz PMAL, fiz Bombeiros Bahia também, aí fui aprovado no Bombeiros Bahia, para ser chamado aí. Fiz uma opção que me chamaram ainda de maluco alguns, por não ter, dizer que não ia participar do DILA, né? Esperava passar no daqui, deu certo aqui também, junto com os professores concurseiros que ajudaram bastante nesses aulões. O José Valdo conhecia aqui, me deu uma força, me mostrou lá quem eram os professores concurseiros também nos aulões, deram essas dicas de questões que ajudam realmente bastante. E foi isso que eu acredito que deu ajuda também bastante na minha aprovação. PHD junto com os professores resolvendo essas questões. E eu digo a vocês, pessoal, que se batem na trave, como aconteceu comigo, com alguns aí, não desistam, acreditem, tenham fé em vocês, em Deus, se apeguem sempre a alguma coisa e tentem que vocês conseguem. Essa foi a minha história, né? Como vocês viram, eu bati na trave em alguns, mas começou a surtir efeito. E eu sei que não vai parar por aí, mas na frente vão vir mais. Espero também estar como os caras aí, daqui a pouco, em uma PF, na PRF da vida. Tá certo? Beleza, galera? Valeu, moço. Amar uma cocó pra derrubar esses caras. Maiara, né? Então, você que tá assistindo essa aula aqui do PHD no canal no YouTube, você viu aí as mensagens, um pouco da vida da galera que passou aqui, os guerreiros que passaram. Não é fácil. Vida de concurseiro não é fácil. Ela é ralada, ela é doída, ela é sofrida. Só que a gente tá aqui, eu, José Valdo, o Sidão, o Filipão aqui, porque a gente é professor e é concurseiro. A gente dá aula aqui no PHD Cursos, mas a gente tá tentando mostrar pra você que é possível sim. É como o Sidão falou, meu irmão, sabe quantas pessoas no mundo precisam acreditar em você? Você mesmo, mais ninguém. Então, aqui no PHD Cursos, agora, pra o mês de dezembro, a gente tá abrindo aí a turma de PBC Carreiras Policiais, focado pra guarda municipal com direito penal, processo penal, eu com direito constitucional e direitos humanos, Sidão com matemática e raciocínio lógico e as outras matérias, português, direito administrativo, etc, etc. Então, você vem aqui no PHD Cursos porque você vai ter um diferencial. Você tá vendo agora esse vídeo aqui no YouTube, só que você vai poder acessar, por exemplo, você tem aula presencial aqui na sala e você vai acessar o site do PHD Cursos. Se você não puder vir pra aula, você acessa o site e assiste em casa quantas vezes você quiser. Manda sua dúvida no site, pergunta, ou assiste até ao vivo essa aula também no site do PHD Cursos. E pra encerrar, eu vou deixar aqui uma mensagem principalmente pros aprovados que sabem o que eu tô falando na PM de Alagoas. Que é uma frase que eu tinha na minha salinha de estudo. Pequenininha. Mas que pra mim sintetiza tudo isso aí. Que é essa daqui. Não existe retorno não existe retorno sem sacrifício. Não existe retorno sem sacrifício. E vocês se sacrificaram, ralaram pra caramba e chegaram onde chegaram porque merecem. Então, quem tá vendo o nome lá no Diário Oficial, o seu nome lá, e que é bom pra caralho quando você vê seu nome lá, é bom, é delicioso, é a melhor coisa do mundo. E meu irmão, e quando sai o contra-cheque, empréstimo consignado. Já tô ligando já. Melhor coisa. Mas, velho, não existe retorno sem sacrifício. Vocês se sacrificaram, batalharam, ralaram e hoje estão colhendo os frutos. E é pra isso que a gente tá aqui também, pra tentar encurtar só esse caminho. Porque a gente trabalha juntos. Beleza? Então, professores, concurseiros e PHD Cursos juntos aí nessa caminhada de vocês. Rabirinho, só dar uma palavrinha aqui, só pra encerrar, não sei se o Sidão vai falar mais alguma coisa. Pessoal, eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os alunos, a confiança que tiveram no PHD Cursos, nos professores concurseiros. Eu quero agradecer também a todos os professores que colaboraram também com nossos aulões, que colaboraram com as aulas aqui no PHD Cursos, que fizeram parte dessa aprovação em massa aí dos alunos. sem eles também a gente não teria chegado a esse sucesso que foi. Lembrar também do nome do Dedeco, o Dedeco, nosso parceiro, nosso irmão, que também foi o idealizador desse projeto, junto com nós três aqui. O Dedeco está na Polícia Civil de Pernambuco fazendo o curso, também é concurseiro, foi lá, recebeu seu prêmio, está lá no curso de formação, buscando a sua vitória. Então, agradecer a todos aqueles que colaboraram com o nosso projeto, todos os alunos que confiaram na gente, agradecer ao Dedeco também que se faz ausente nesse momento, mas que todos sabem do tamanho da importância que ele teve nesse projeto. Está certo? Então, obrigado, força, foco e fé para todos. É isso, não? Vamos lá. Vamos fechando aí, né, galera? Então, o que acontece? Meu amigo, sucesso está garantido agora. Agora você está, tudo o que você precisar, você vai encontrar agora. Per melzinho, não é chupeta limão com mel, né? Você tem PHD cursos e professores concurseiros. Então, meu amigo, é só se matricular e correr para a sua aprovação. Faça que nem a galera aí, nome no diário oficial, meu amigo, é só para vocês que tem professores concurseiros e PHD. Valeu.